Olá! Então, relembrando, se nós queremos comparar, por exemplo, a altura média entre dois grupos, por exemplo, plantinha se cresce na sombra ou plantinha se cresce no solo, ou se nós estamos comparando, sei lá, a altura média de duas espécies de planta na mesma área, nós podemos usar o TST ou o TST por permutações, a ideia é, basicamente, nós temos a hipótese nula de que as duas médias são iguais, ou seja, todas as nossas unidades nucleares, tipo, todas as nossas plantinhas, nossos indivíduos, nossas coisas, vêm da mesma população e as diferenças entre as médias que a gente observa, na verdade, surgiram pelo acaso. E, para a gente pensar isso, nós podemos simular a hipótese nula e comparar a diferença observada entre as médias com a diferença que poderia ser observada. Se a hipótese nula fosse verdadeira, nós podemos fazer o teste T de students, então, a gente calcula a estatística T e compara ela com a distribuição esperada da estatística T, se a nossa hipótese nula foi verdadeira. Com base nisso, nós calculamos o nosso pré-valor, nossa significância, e, com base no valor da significância, nós decidimos se a gente rejeita ou a gente não rejeita a hipótese nula. Então, a gente decide se nós concluímos que, sei lá, as duas espécies têm a mesma altura média ou, sei lá, que plantística cresce na sombra tem a mesma altura média que plantística cresce no sol, então, neste caso, a gente não rejeita a hipótese nula, ou a gente rejeita a hipótese nula e conclui que as alturas médias diferem. Então, basicamente isso. Calculamos esse artístico de teste, que tem a diferença entre as mesmas e a estatística T, calculamos a distribuição dessa estatística de teste na hipótese nula, que possa ser por simulações, só podemos usar uma distribuição que é já bem conhecida, tipo a distribuição da estatística T, e, com base nisso, a gente calcula o valor e decide se a gente rejeita ou não rejeita a hipótese nula. Então, sempre pensando em qual é a nossa hipótese nula. Beleza, mas e se nós temos mais de duas coisas sendo comparadas? Por exemplo, ao invés de comparar plantinhas que crescem na sombra com plantinhas que crescem no sol, nós comparamos plantinhas que crescem em diferentes intensidades luminosas. Então, ao invés de deixar plantas no sol e plantas na sombra, nós colocamos plantas em, sei lá, luminosidade de 10%, 30%, 50%, 70% e 90% de luminosidade. Então, temos cinco grupos sendo comparados. Ou, se não, digamos que estamos comparando a altura média entre cinco espécies. Enfim, basicamente qualquer comparação em que nós temos mais de dois tratamentos, ou mais de dois níveis da nossa variável explanatória categórica. Neste caso, a gente pode pensar, bom, se eu tenho cinco níveis de luminosidade, eu posso fazer comparações. Então, eu comparo o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o primeiro com o quarto, o primeiro com o quinto, o segundo com o terceiro, o segundo com o quarto, o segundo com o quinto, o terceiro com o quarto, o terceiro com o quinto e o quarto com o quinto. Então, neste caso, para eu fazer comparações entre cinco níveis, se fizer conta certa, eu estou fazendo, na verdade, um total de dez comparações. E isso tem alguns problemas. Então, não estou nem falando do problema que dá muito trabalho e muita preguiça fazer esse monte de comparações. O problema é que, se a gente faz vários testes desse jeito, tipo, fazendo comparações par a par, entre todos os possíveis pares de nossos tratamentos, isso aumenta a chance da gente detectar uma diferença que não existe, da gente concluir que existe uma diferença entre tratamentos enquanto, na verdade, toda a diferença se deve ao acaso. O que isso quer dizer? Primeiro, vamos falar dos tipos de erro que nós temos. Basicamente, a gente fala de erro do tipo 1 e erro do tipo 2. E se você não valorizar qual é qual, tudo bem, é importante você entender o conceito. Então, quando a gente faz um teste estatístico, calcula o pré-valor, e com base nele nós decidimos se nós rejeitamos ou não rejeitamos a hipótese nula, existe uma possibilidade de que a gente tome uma decisão errada. Então, digamos que não existe diferença. diferença. Então, para essa plantinha, a luminosidade não afeta. Ou, senão, não existe diferença na variável morfométrica que a gente está comparando entre as nossas cinco espécies. Então, a realidade que a gente não conhece, mas vamos fingir que a gente conhece. Então, digamos que a realidade é que não existe diferença. diferença. Ou seja, a hipótese nula é verdadeira. E digamos que o nosso teste deu um pré-valor alto, e nós concluímos que não existe diferença, nós não acreditamos a hipótese nula. Neste caso, a hipótese nula é verdadeira, e nós concluímos que a hipótese nula é verdadeira. Legal. Então, nós acertamos. E digamos que, na verdade, existe diferença, sim. A realidade é que a luminosidade afeta, sim, as nossas plantinhas. E, nós obtivemos um pré-valor baixo e concluímos de que a hipótese nula pode ser rejeitada e de que a luminosidade afeta as plantinhas. Então, neste caso, existe um efeito e nós detectamos este efeito. Então, a hipótese nula é falsa e nós rejeitamos a hipótese nula. Neste caso, legal. Acertamos. Agora, digamos que não existe um efeito. Então, a luminosidade não afeta. Ou não existe diferença entre as nossas espécies. Só que, por algum motivo, pelo acaso, basicamente, nós obtivemos o pré-valor baixo. Neste caso, nós vamos rejeitar a hipótese nula, sendo que, na verdade, a hipótese nula é verdadeira. Então, nós vamos concluir que existe, sim, uma diferença, sendo que a diferença não existe. Neste caso, a hipótese nula é verdadeira, mas nós rejeitamos ela erroneamente. Então, nós cometemos um erro. Esse é o erro do tipo 1. Erro do tipo 1 é quando a hipótese nula é verdadeira e nós rejeitamos ela. Então, seria, basicamente, encontrar uma diferença que não existe. ou encontrar um efeito que não existe. Basicamente, um falso positivo. E outro cenário é quando existe uma diferença, mas, por algum motivo, talvez até por tamanho muito pequeno, tipo, nós não medimos plantas suficientes, nós não conseguimos detectar este efeito. Obtivemos um pré-valor alto. Então, existe um efeito. Existe uma diferença entre os nossos tratamentos. Então, a hipótese nula é falsa, mas nós concluímos que a hipótese nula é verdadeira. Nosso teste não conseguiu detectar essa diferença. Neste caso, nós cometemos um erro, que seria chamado erro do tipo 2. Erro do tipo 2 é quando existe uma diferença, existe um efeito, mas nós concluímos que ele não existe. Então, seria um falso negativo. Então, eu, principalmente, a gente pensou assim. Erro do tipo 1 é você detectar um efeito que, na verdade, não existe. Erro do tipo 2 é você deixar de detectar um efeito que, na verdade, existe. E a verdade é que nós nunca sabemos se nós estamos certos ou errados. Porque nós fazemos estudos para tentar se aproximar da realidade, mas a gente não sabe qual é a realidade. Nós não temos conhecimento de que, se aquela hipótese nula, de fato, é verdadeira ou é falsa. Até porque, se a gente soubesse isso a pior, nós não estaríamos fazendo estudo. Então, nós nunca temos como saber se nós, de fato, cometemos o erro. Mas nós podemos estimar a probabilidade de que nós tenhamos cometido este erro. E, em minhas reais, se você decide que, quando você obtém um p-valor menor que 0,05, você rejeita a hipótese nula, isso implica que a sua probabilidade de cometer o erro do tipo 1, ou seja, a probabilidade de você detectar um efeito que não existe de você detectar um efeito simplesmente pelo acaso, é de 0,05, ou seja, 5%. Então, quando você faz um teste e define um p-valor de 0,05, tem 5% de chance de você encontrar um efeito pelo acaso. 5% é 1 em cada 20. Então, podemos pensar que, basicamente, por esse critério, se você tem 20 resultados significativos abaixo de 0,05, um deles pode ter surgido pelo acaso, em média. Se você usa um p de 0,01, essa probabilidade é de 1%. Aí, podemos pensar. Neste caso, então, por que a gente não usa sempre o p-valor mais baixo? Ao invés de usar 0,05, por que a gente não usa 0,01 ou 0,00? Porque, afinal, quanto mais baixo o p-valor p-valor, crítico, que a gente usa, então, quanto mais baixo o p-valor necessário para nós rejeitarmos a hipótese nula, menor está a chance de cometer a hipótese nula. Beleza. A chance de cometer a hipótese nula diminui, mas a chance de cometer o tipo 2 aumenta. Então, quanto mais baixo for o p-valor necessário para você rejeitar a hipótese nula, maior é a probabilidade de que você deixe de rejeitar uma hipótese nula, que, na verdade, é falsa. Então, que você deixe de detectar um efeito que existe. Por isso, também, eu sempre recomendo você colocar o p-valor exato. Então, ao invés de você simplesmente falar se o p-valor encontrado é maior ou menor do que um certo limiar, é melhor colocar o valor que você encontrou. E aí, a pessoa que estiver lendo consegue decidir se ela concorda com a sua conclusão ou não, se ela concorda com a sua decisão de rejeitar e hipótese nula ou não. Se você simplesmente falar se é maior ou menor do que um limiar qualquer e a pessoa que estiver lendo não concorda com o limiar que você usa, ela não vai poder tomar essa decisão. E o que isso tem ao frente a concupar as suas múltiplas? Bom, digamos que estamos usando o limiar de 5%, 0.05. Então, se nós tivemos um p-valor menor que 0.05, nós rejeitamos a hipótese nula e se nós obtivemos um valor maior do que 0.05, nós não rejeitamos a hipótese nula. Isso quer dizer que, para cada teste que a gente faz, nós temos uma chance de erro de 5%. 5% de probabilidade de cometer o erro do tipo 1, de encontrar um resultado que não existe, ou melhor, de encontrar uma diferença que não existe, o efeito que não existe. Só que isso para um teste. Se a gente faz 2 testes, nós temos 5% em 1 e 5% em 1. Se nós fazemos 10 testes, como neste caso de fazer comparações entre 5 tratamentos, entre 5 grupos, então nós fazemos 10 testes, cada um tem uma probabilidade de erro de 5%, as probabilidades vão ser acumuladas. Não é exatamente uma soma, porque precisamos, na verdade, calcular a probabilidade de que a gente não cometa o erro em nenhum dos testes, não vai entrar nesse detalhe, mas, basicamente, quanto mais testes nós fazemos, maior a probabilidade de encontrarmos um resultado significativo pelo acaso e pelo menos um deles. Então, se nós fazermos 10 testes, então é uma probabilidade muito grande de encontrarmos um resultado significativo pelo acaso em um teste, pelo menos. E aí nós vamos concluir que um grupo diferente do outro, sendo que isso, na verdade, foi um arcofato estatístico provocado pela grande quantidade de testes que fizemos. Uma forma de pensar nisso é jogando uma moeda. Então, se você jogou uma moeda, tem 50% de chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa. Agora, se você jogou uma moeda 10 vezes, a probabilidade de dar pelo menos uma cara é muito maior. Então, cada teste tem 50% de dar cara e prova por cada jogada de moeda. Mas, se você joga várias vezes, e se você jogou uma moeda 100 vezes, por exemplo, é praticamente certeza que você vai ter pelo menos uma cara. Se não tiver, provavelmente a moeda está viciada. Ou, para quem joga RPG, por exemplo, a probabilidade de obter uma falha crítica no teste, de você jogar um D20 e obter um, é relativamente pequena. É de 1 em 20, ou de 5%. Mas, praticamente, toda sessão ocorre alguma falha crítica. Porque são vários testes sendo feitos, então, tem uma probabilidade grande que, pelo menos, em um teste que a gente faz, a gente obter uma falha crítica. Mesmo que a probabilidade de obter uma falha crítica em cada teste individual, é de 5% ou menos. Isso depende do sistema que você utiliza. Basicamente isso. Quanto mais testes nós fazemos, maior a probabilidade de obter o chamado erro do tipo 1. Sendo assim, se nós estávamos comparando entre vários grupos, fazer uma série de comparações par a par não seria válido. Porque tem quase certeza de que a gente cometeria o erro do tipo 1 em, pelo menos, uma das nossas comparações. Então, como que a gente pode evitar essa inflação de erro? Então, como que a gente pode evitar com que, ao fazer comparações entre vários tratamentos, a gente aumente o nosso erro do tipo 1? Basicamente, ao invés de fazer vários testes, nós podemos fazer um único teste. Só que, para isso, nós precisamos mudar a nossa estatística de teste. Então, ao invés de usar a diferença entre as médias, por exemplo, ao invés de usar a estatística T, nós precisamos usar uma obra estatística de teste. E aí que entra a famosa análise de variância, a nova. Como que ela funciona? Basicamente, ela compara as médias com base nas variâncias. A ideia geral é comparar a variação que existe entre os nossos grupos com a variação que existe dentro de cada um deles. Então, imaginem que, sei lá, não tem aquele efeito. Então, todas as latinhas têm a mesma altura média, não importa o tratamento que todas se encontram. Dentro de cada tratamento, nós vamos ter uma certa variação nas alturas. E aí, nós podemos comparar a variação que existe entre as médias, que pode ser calculado como a diferença entre as médias, calculado como a distância de cada média até a média geral elevada ao quadrado. o somaturo de tudo isso. Comparamos essa diferença entre as médias com a diferença entre os pontos que existe dentro de cada tratamento. E se todos os tratamentos têm médias similares, a variação entre as médias vai ser baixa. E a variação entre os pontos no mesmo tratamento vai ser maior. Então, se a gente divide a variação entre as médias pela variação dentro de cada grupo, nós vamos obter um valor baixo. Por outro lado, digamos que a luminosidade afeta sim as plantinhas e quanto maior a luminosidade, maiores vão ser os tamanhos médios delas. Então, dentro de cada grupo, nós vamos ter uma certa variação. Só que a variação entre as médias, entre os atores médias das plantinhas, entre os grupos, vai ser maior do que a variação que existe dentro de cada grupo. Então, se a gente divide a variação que existe entre as médias pela variação que existe dentro de cada grupo, nós vamos obter um valor alto. Porque a variação que existe entre os grupos vai ser maior do que a variação que existe dentro de cada grupo. Nós podemos também pensar nisso como a variação que o nosso modelo explica, que a nossa análise explica, no caso, o que ela explica é a diferença entre as médias dividida pela variação residual, por aquilo que o nosso modelo ou a nossa análise estatística não explica. E é isso que a gente chama de estatística F, que, no caso da análise de variância, é basicamente a variância entre os grupos, ou seja, a variância explicada pelo modelo, dividida pela variação dentro de cada grupo, que é a variação residual, a variação que o nosso modelo não explica. Tá, então como que a gente interpreta a análise de variância e as fórmulas usadas na análise de variância? Vamos pensar aqui, num exemplo aleatório qualquer, tenho três tratamentos, tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3. E aqui, no y, minha variável resposta, que vai ser alguma coisa, não vou especificar o que é. E, digamos que eu tenho dez pontos, dez unidades amostrais em cada tratamento. Então, tenho aqui meus dez pontinhos em cada tratamento. E aí entra um pouco de notação estatística e matemática disso. Então, primeiro, eu vou usar a letra I para representar os nossos tratamentos. E eu vou representar a letrinha J para representar as nossas réplicas ou unidades amostrais por tratamento. Então, ao invés de ter uma letrinha representando o índice, eu vou ter duas letrinhas representando o índice. Sendo assim, y e j é a jésima réplica do íésimo tratamento. Minha letra está muito feia e eu sei disso. Então, por exemplo, y1, 2 é a segunda unidade amostral do primeiro tratamento. Então, a primeira letrinha representa o tratamento e a segunda letrinha representa a unidade amostral dentro daquele tratamento. Então, temos aqui... Vou deixar aqui o gráfico. T1, T2... Temos aqui nosso exemplo aleatório mal desenhado de ANOVA. E como que a gente calcula, então, essa diferença entre os tratamentos? Bom, nós queremos ver se a diferença que existe entre os tratamentos é maior do que a variação que existe entre os pontos dentro de cada tratamento. Então, aqui nós teríamos a variação entre os tratamentos e aqui seria a variação intra tratamentos. E nós precisamos, basicamente, quantificar elas. Como que a gente quantifica a variação que existe entre os tratamentos? Nós podemos trabalhar com as médias. Tem aqui os valores médios. Beleza? Essas aqui serão as médias de cada tratamento. E essa linha mais grossa, que provavelmente desenha no lugar errado, mas seria a média geral. O que significa isso? Média geral é a média de todos os pontos. E quanto maior for a diferença entre os meus grupos, mais distantes eles estarão da média geral. Porque, se eu tiver um cenário em que todos os meus grupos são similares entre si, as médias dos grupos estarão próximas à média geral. Portanto, se eu quantifico a distância entre a média de cada grupo e a média geral, eu consigo quantificar a variação que existe entre os grupos. Como que, então, eu calculo essa medida? Eu, basicamente, vou calcular a média do grupo I. Então, o tracinho de que é a média. Então, a média do grupo I menos a média geral de todo o mundo elevado ao quadrado. Porque, se eu não elevar ao quadrado, a somatória disso vai dar igual a zero. Só que, se eu tenho um grupo com 10 unidades amostrais e outro com 20, o grupo com 20 unidades amostrais deve ter um peso maior. Então, eu vou multiplicar isso pelo NI, sendo que NI é um número de réplicas no grupo I. ou no tratamento I. E eu vou somar isso tudo, sendo que o I vai de 1 até, eu vou chamar de A, sendo que A é o número de tratamentos. Então, isso eu chamo de soma dos quadrados. Eu vou escrever em inglês SS de sum of squares entre os grupos ou relacionado ao tratamento. Eu vou chamar de soma dos quadrados relacionado ao tratamento. Então, a soma dos quadrados relacionado ao tratamento é igual a isso que eu vou colocar aqui em cima. somatória de I, sendo que vai de 1 até A, que é o número de grupos que nós temos. Nós temos o número de réplicas em cada grupo vezes a média do grupo I menos a média geral elevada ao quadrado. Só que lembram que na fórmula da variância a gente pegava a soma dos quadrados e dividia por N menos 1? Neste caso, a gente divide pelo número de graus de liberdade. Sendo que os graus de liberdade, eu vou chamar de DF, que vem do inglês de Greece of Freedom ou grau de liberdade, relacionado aos tratamentos ou entre os grupos, vai ser igual ao número de tratamentos menos 1. Porque nós calculamos o método geral, então nós perdemos um grau de liberdade, é como se fosse isso. Então, lembrando que aqui a letrinha A está representando o número de tratamentos, que neste caso é igual a 3. E aí, nós temos os graus de liberdade e nós temos a soma dos quadrados. Lembrando, então, que os graus de liberdade de Greece of Freedom relacionados ao tratamento é igual a menos 1, sendo que é o número de tratamentos. A soma dos quadrados, sum of squares, relacionados ao tratamento é igual àquilo que eu mostrei, né? Que é a somatória de 1 até a multiplicando o número de réplicas em cada tratamento, vezes a diferença entre a média do tratamento e a média geral, elevado ao quadrado. E aí, a gente calcula o ms, que é o min square, que é o quadrado médio, como a soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade. Então, a medida que a gente vai usar é esse quadrado médio, min square. Estou colocando em inglês porque é assim que você normalmente vai ver nos programas estatísticos. Então, essa é a nossa medida de variação entre os grupos, entre os tratamentos. E nós precisamos ter uma outra medida, que é a variação residual. O que é a variação residual? Temos aqui, então, o nosso exemplo de ANOVA. Temos a média de cada grupo, então, a variação associada aos tratamentos é a diferença entre as médias. E a variação residual é a distância de cada ponto até a média. Então, basicamente, é a variância dentro de cada grupo. Então, como que a gente calcula isso? Entra novamente a nossa velha, amiga, variância. E no caso seria o seguinte. Nós temos, então, y e j, ou seja, jésimo ponto do iésimo tratamento, menos a média do iésimo tratamento. Isso tudo elevado ao quadrado. Então, nós vamos somar isso para todos os pontos daquele tratamento. E nós vamos somar isso para todos os tratamentos. Então, aqui nós temos duas somatórias, porque primeiro nós fazemos essa somatória para cada tratamento e depois nós fazemos a somatória das somatórias entre os tratamentos, beleza? Então, essa fórmula está um pouco excitadora, mas não é nada demais. Basicamente, nós calculamos, então, a diferença de cada ponto até a média daquele grupo, elevamos o quadrado, somamos isso dentro do grupo e depois somamos este resultado para os nossos três grupos. E é isso que a gente chama, então, de soma dos quadrados ou sum of squares residual ou intragrupo. Por que residual? Porque a variação residual vai ser o que o nosso modelo não explica. Ou seja, o resíduo que sombra depois que a gente calcula as médias e compara as diferenças entre elas. e nós teremos também os graus de liberdade de risk of freedom residuais. Seria basicamente que para cada grupo nós perdemos um grau de liberdade porque nós precisamos gastar um grau de liberdade para calcular a sua média. Então, se nós temos um n igual a 10, então, digamos que nós temos n igual a 10, ou seja, nós temos 10 réplicas por grupo. Sendo assim, se nós temos 3 grupos, nós vamos ter o total de graus de liberdade residuais 3 vezes 10 menos 1 portanto, 27 graus de liberdade. Então, os graus de liberdade residuais vai ser o nosso número de grupos vezes n menos 1 sendo que n é o número de réplicas por grupo ou número de réplicas por tratamento. De modo que nós vamos ter, então, uma medida chamada mean square ou quadrado médio residual que vai ser a soma dos quadrados residual dividida pelos graus de liberdade residuais que é a nossa medida de variação intra-grupo a variação que existe entre os pontos dentro de cada grupo. E é o que a gente faz nós dividimos uma pela outra então, dividimos o quadrado médio associado ao tratamento pelo quadrado médio residual ou seja, dividimos uma medida de variação entre os nossos tratamentos associado ao tratamento variação entre os grupos por uma medida de variação residual aquilo que o nosso modelo não explica. Se isso for maior do que isso quer dizer que existe diferença entre os grupos se isso não for maior do que isso quer dizer que não existe. E para a gente definir se é realmente maior ou não a gente compara isso com uma distribuição da chamada estatística F então essa medida aqui é o que a gente chama de F que é a variação explicada pela nossa análise dividida pela variação não explicada também podemos pensar variação entre os grupos dividida pela variação intra grupo variação residual e é basicamente isso que a análise de variância faz ela calcula a variação que existe entre os grupos calcula a variação residual divide uma pela outra e depois com base nessa divisão calcula o F e com base no F calcula o pré-valor que nos permite concluir se a diferença entre os grupos é significativa ou não e normalmente isso aparece numa tabela de ANOVA por exemplo como essa tabelinha aqui do livro do Gotelli em que nós temos os graus de liberdade entre os grupos e dentro dos grupos e os totais temos a soma dos quadrados temos o quadrado médio temos o F que é o quadrado médio entre os grupos dividido pelo quadrado médio dentro dos grupos e temos um pré-valor de 0.03 que está abaixo do que a gente costuma usar para acreditar a hipótese nula de 0.05 então aí nós temos alguma evidência até que relativamente boa de que existe sim uma diferença entre os grupos e aí depois de calcular essa estatística F ou seja depois de dividir a variação entre os grupos pela variação dentro dos grupos nós comparamos essa estatística F com a distribuição de F que é uma distância conhecida que mostra como essa estatística poderia variar se a hipótese nula fosse verdadeira e a forma dessa distribuição depende dos graus de liberdade para comparação dentro dos grupos que tem a ver com o número de unidades que nós temos em cada grupo e com os graus de liberdade entre os grupos e também com a quantidade de grupos ou de tratamentos que nós temos basicamente isso então com base na estatística F nós calculamos o pré-valor e se nós temos um pré-valor baixo nós rejeitamos a hipótese nula e se nós temos um pré-valor alto nós não rejeitamos a hipótese nula beleza e aí digamos que nós fizemos o teste e rejeitamos a nossa hipótese nula isso significa que todos os grupos são diferentes de todos os grupos que tipo por exemplo estamos comparando entre algumas espécies que todas as espécies são diferentes de todas as espécies não isso não significa isso na verdade isso significa um pré-valor baixo uma nova significa que pelo menos uma das espécies difere de pelo menos uma ou outra das espécies ou seja a Najibayase nos diz se existe alguma diferença se algum grupo algum tratamento difere de pelo menos um ou outro tratamento ela não nos diz onde está a diferença não nos diz qual grupo difere de qual para a gente descobrir onde está a diferença nós precisamos fazer os chamados testes a posterior por exemplo o teste Taki que eu vou explicar agora como que a gente interpreta ele então quando a gente faz o Najibayase nós basicamente calculamos a variação que existe entre os grupos então calculada subtraindo a média de cada grupo da média geral ou a média geral da média de cada grupo elevando ao quadrado multiplicado pelo número de pontos em cada grupo e somando tudo isso para todos os grupos para todos os tratamentos e temos o grau de liberdade que é o número de grupos menos um K menos um então temos o quadrado médio que é essa soma dos quadrados então calculado pela diferença das médias dos grupos da média geral elevado aos quadrados dividido pelos graus de liberdade esse quadrado médio é a nossa medida de variação que existe entre os grupos a variação que é explicada pelo modelo e nós temos variação dentro dos grupos então que basicamente cada ponto menos a média daquele grupo então cada ponto menos a média daquele grupo elevado ao quadrado para o somatório disso não dar zero sumamos isso para todos os pontos de cada grupo e depois sumamos isso para todos os grupos e os graus de liberdade disso graus de liberdade da variação intra-grupo dentro dos grupos pós-calculado como também número de pontos que nós temos menos o número de grupos porque para cada média nós perdemos um grau de liberdade então grau de liberdade residuais pós-calculados assim número total de pontos tipo o número total de plantas por exemplo menos o número de grupos nesse caso o número total de pontos menos 5 e aí nós temos o quadrado médio intra-grupo que é o quadrado médio residual que é então essa soma dos quadrados intra-grupos divididos pelo desgravo de liberdade e aí nos dividimos o quadrado médio entre grupos que é a variação que existe entre nossos grupos pelo quadrado médio intra-grupo que é o medida de variação residual obtemos a estatística f quanto maior o f mais diferentes os grupos são entre si e nos comparamos a estatística f com a distribuição f e quanto mais na cauda da distribuição estiver o nosso f então quanto maior for o nosso f mais evidência nós temos contra a hipótese nula sendo que a hipótese nula é de que não tem diferença entre os grupos então a variação entre os grupos não é maior do que a variação residual a estatística f ou melhor a distribuição da estatística f pode assumir diferentes formatos e o formato da distribuição depende dos graus de liberdade residuais e dos graus de liberdade entre os grupos então nós precisamos desses dois graus de liberdade para saber como vai ser essa distribuição na prática os programas estatísticos já calculam ela para a gente e já nos dão o p-valor bonitinho isso nos diz então que existe alguma diferença e isso normalmente apresentado por uma tabela de ANOVA que mostra os graus de liberdade entre os grupos e residuais a soma dos quadrados que é aquela medida da distância da média de cada grupo da média geral ou de cada ponto até a média daquele grupo elevado ao quadrado e somatório de estudo quadrado médio que é a soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade esta estatística f que é o quadrado médio entre os grupos dividido pelo quadrado médio residual a partir da estatística f nós calculamos o p-valor aqui é o p-valor de 5 vezes 10 a menos 7 então 0.0000007 e como o p-valor é muito baixo nós concluímos que a hipótese nula provavelmente é falsa rejeitamos a hipótese nula e concluímos que sim existe alguma diferença entre os grupos que no caso a gente concluiria que a luminosidade afeta o crescimento das nossas plantinhas então se mostra que a variação entre os grupos é maior do que a variação residual do que a variação intra-grupo isso significa que a média de ao menos um tratamento difere significativamente da média de ao menos um outro tratamento mas nós não sabemos ideia qual difere de qual pode ser que todos diferem entre si ou pode ser que apenas um difere de algum outro pode ser que todos são similares e tem um diferentão então para isso a gente faz os chamados testes a posteriori e provavelmente o mais usado para a nova é o teste de Tuckin a posteriori porque nós fazemos o teste e pode fazer a nova e se a nova não der diferença significativa dê um pré-valor alto tipo da hora 0.10 ou maior ou dependendo se limiar maior que 0.05 enfim se a partir da nova a gente concluir que não tem diferença significativa nós não vamos fazer o teste de Tuckin porque se não tem diferença significativa quer dizer que todos os grupos são iguais então não tem por que ver qual difere de qual agora quando tem diferença significativa aí sim nós fazemos o teste de Tuckin que vai nos falar quais grupos diferem entre si então ele vai fazer comparações par a par entre os grupos de forma similar ao deste tempo mas ele faz uma correção para evitar essa inflação do erro do tipo 1 que acontece quando nós fazemos múltiplas comparações e quando a gente faz o teste de Tuckin no R eu não vou entrar em detalhes de como que os cálculos são feitos é assim que aparece o resultado dele então a primeira coluna ele mostra quais tratamentos estão sendo comparados entre si então aqui nós temos 30% comparado com 10% 50% com 10% 70% por 10% e etc segunda coluna é a diferença entre os valores médios dos tratamentos então por exemplo comparado 30% com 10% isso mostra que em média a 30% de luminosidade as platas são 2.7 cm maiores que a 10% de luminosidade é basicamente valor médio a 30% menos valor médio a 10% então 50 com 10 quer dizer que a 50% de luz as platas são 7.9 cm em média maiores do que a 10% de luz e assim por diante então ele faz comparações entre todos os pares possíveis de tratamentos e aqui o intervalo de confiança que mostra o que? bom nós obtivemos essa diferença mas se a gente repetisse o estudo que diferença a gente teria obtido? então no caso o intervalo de confiança vai de menos 2.67 até 8.05 ou seja menos 2.67 quer dizer que as platas a 30% são na verdade 2.67 centímetros menores do que a 10% ou possam que sejam 8 centímetros maiores ou seja o intervalo de confiança engloba tanto valores negativos quanto positivos quando o intervalo de confiança engloba tanto valores positivos quanto negativos nós não sabemos qual que é a direção do efeito se o efeito positivo ou negativo então se a gente não sabe se o efeito positivo ou negativo não faz sentido falar que existe um efeito neste caso então o pré-valor também nos mostra isso o pré-de 0.61 indica que não tem diferença significativa entre esses dois tratamentos que 30% e 10% não diferem entre si já 50% e 10% diferem sim o intervalo de confiança não engloba 0 ou seja o intervalo de confiança inclui apenas valores positivos e o pré-valor de 0 o pré-valor muito baixo então nesse caso a gente rejeita e pode ser nula e conclui que existe diferença no tamanho médio das platinhas entre 10% e 50% de luminosidade e podemos fazer isso para todos os pares então se você quiser eu sugiro que você pause o vídeo e analise essa tabela e avalie então quais tratamentos sendo que cada tratamento corresponde a uma porcentagem de luminosidade então quais tratamentos diferem significativamente entre si alguns programas mostram dessa forma o resultado no formato de uma matriz então é assim por exemplo que o PEST mostra isso nós temos as colunas e as linhas mostrando quais seus tratamentos sendo comparados no caso por exemplo o pré-valor da comparação de 30% com 10% é de 0.61 então não tem diferença significativa entre 30% e 10% já o pré-valor de 10,50% é 0 de 10,70% é 0.01% etc então as colunas e as linhas são os tratamentos sendo comparados e os valores das células são os pré-valores e aí a gente vê facilmente quais diferem e quais não diferem por exemplo 50% e 70% P de 0.98 então não tem diferença significativa perdi praticamente 1 não tem nenhuma evidência contra hipótese nula 50% e 90% perdi 0.17% também não tem evidência contra hipótese nula 70% e 90% já perdi 0.05% está no limite então darei para concluir de que talvez exista uma diferença significativa aí enfim pode ser mais fácil de interpretar assim porque você facilmente consegue ver quais diferem de quais mas não apresenta as informações como a magnitude e a direção da diferença então aqui a gente sabe se tem diferença ou não mas não sabe qual a direção dela tipo qual tratamento é maior do que o outro em média então essas duas formas eu acho que essa forma aqui é mais difícil de interpretar mas é também mais informativa então com o tempo eu comecei a gostar mais dela e como que a gente representa isso graficamente então temos aqui o nosso gráfico mostrando os nossos pontinhos e o boxplot junto com os nossos pontinhos então nós podemos definir o limiar de 0.05 abaixo de 0.05 nós concluímos de que existe diferença significativa e 0.05 ou mais concluímos que não existe você também poderia escolher outro limiar e usando o limiar de 0.05 por exemplo 10% e 30% não diferem significativamente entre si então nós colocamos a mesma letrinha colocamos letrinha A em cima de 10 e em cima de 30 quando nós temos a mesma letrinha quer dizer que não tem diferença significativa entre os tratamentos já 10 e 50 diferem entre si então não tem letrinha compartilhada entre eles 10% da letrinha A 50 das letrinhas B e C isso significa que 10 e 50% são significativamente diferentes entre si o 30% compartilha letrinhas com 10 com 50 e com 70% então então o 30% esse tratamento não difere nem do tratamento de 10% nem de 50 nem de 70 mas o de 30% difere do de 90% então em 30% de luz as plantas são significativamente menores do que em 90% de luz e basicamente é assim que a gente pode representar esses resultados e é assim também que a gente interpreta esses gráficos basicamente quando não tem uma letra compartilhada entre dois tratamentos quer dizer que eles diferem significativamente entre si e quando tem letrinhas compartilhadas quer dizer que não tem diferença significativa entre os dois e uma coisa interessante que aqui usa o limiar de 0.05 agora se usasse o limiar de 0.06 já tem alguma diferença pequena uma única letrinha que muda mas tem uma diferençazinha se usar o limiar de 0.07 tem mais diferença ainda nesses resultados então isso é o problema de usar limiares uma pequena mudança no limiar tipo mudança de 1 ou 2 centésimos no limiar muda algum detalhe da sua conclusão não muda a conclusão geral de que quanto maior a luminosidade maiores vão ser as plantinhas mas muda a conclusão de qual grupo difere de qual outro grupo especificamente e eu acho que nesse caso a gente precisa sim definir o limiar porque senão são muitas comparações e fica muito difícil a gente interpretar esse resultado sem usar o limiar mas mesmo assim sempre que for possível tipo quando for muitas comparações sendo feitas eu acho interessante você apresentar os supervalores exatos e aí a pessoa decide se ela concorda com o seu limiar ou não então basicamente é isso o resumo é que se nós comparamos entre alguns tratamentos nós não devemos fazer comparações para a par porque isso aumenta a chance do tipo 1 ao invés disso nós fazemos uma única análise chamada análise de variância que vai nos falar se a variação que existe entre os nossos tratamentos é maior do que a variação residual a variação que existe dentro de cada um deles e se a variação entre os tratamentos for maior do que a variação residual isso indica que realmente existe uma diferença entre os nossos tratamentos então a estatística F calculada dividindo a variação entre os tratamentos pela variação residual nos permite calcular um pê-valor e se nós obtivemos um pê-valor baixo nós rejeitamos a hipótese nula e concluímos que existe alguma diferença e depois que nós concluímos que existe alguma diferença nós precisamos descobrir onde essa diferença está e para isso a gente usa o chamado teste de tucking que normalmente ele vai fazer as comparações par a par mas ele faz algumas correções adicionais para evitar essa inflação do erro do tipo 1 e se a nossa a nova nos dá um pê-valor alto nós não rejeitamos a hipótese nula e aí nós não vamos fazer o teste de tucking porque se nós não rejeitamos a hipótese nula nós concluímos de que todos os nossos catamaritos todos os nossos grupos são iguais basicamente isso e até a próxima a hipótese O que é isso?